Nós estamos saindo de 70 mil para 150 mil famílias a serem beneficiadas com o Cartão Mais Infância e serão beneficiadas durante essa pandemia e permanentemente serão incorporadas a política de apoio à infância. São todas as mães cearenses que têm filhos de 0 a 6 anos, de baixa renda, que passarão a receber R$ 100 todo mês para apoiar no auxílio alimentação dos seus filhos. Essa é mais uma ação importante que o Estado está anunciando de apoio para a população vulnerável, a população carente do Estado de Ceará. Iremos, ao longo dessa semana, anunciar novas medidas. Já autorizei o pagamento da conta de água, estou conversando com o presidente da Enel para que a gente também possa fazer isso na conta de energia, mas só poderei anunciar após acertarmos essa parceria e outras medidas que estou tratando, que em breve anunciarei de apoio à população. Desde a semana passada, nós estamos em negociação para a aquisição direta do governo do Estado do Ceará na vacina da Sputnik, da Rússia. É uma vacina que tem 93% de eficiência e eficácia e que vai nos permitir acelerar o Plano Nacional de Imunização. Com essa aquisição, deveremos aí, nessa semana, firmar o contrato de compra. Estamos ainda aí na finalização desse processo. Então, é uma ação também importante, porque a única forma de nós sairmos dessa pandemia é através da vacinação, através da imunização da população. E quero mais uma vez agradecer ao presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitano e a todos os parlamentares que votaram a favor da aprovação dessa importante lei que vai me permitir, essa semana, concluir a negociação com o Fundo Soberano Russo, que é o fundo exclusivo para a negociação da vacina de Sputnik, que já hoje já é vacinada em vários países do mundo, inclusive países vizinhos nossos aqui, mas que será importante para fortalecer o Plano Nacional de Imunização aqui do nosso Estado e do nosso país.